Seja cheio, seja cheio, aprovou quem sobe em vidas, deixa a glória de Deus Não tem jeito agora, de sangue da divina de oração Eu não posso ver no chão, buscar a Deus, a minha boca é o céu Não há pra cima e esperar Ele fazer, pois melhor eu colache de beijos Muita se atrasa, não demora, não falha, e me torna mais para os filhos seus Eu não abro mão de falar com Deus, eu não abro mão de não cegar a Deus Eu não abro mão de chão de oração, indivídua em santidade Eu não abro mão de falar com Deus, eu não abro mão de não cegar a Deus Eu não abro mão de chão de oração, indivídua em santidade E santidade ao Senhor, reverência em seu mar Com promissão ao Santo, adoração somente a Ele A Ele, a Ele, a Ele, a Ele, só a Ele, só a Ele Adoro, exalto, pois grande é Ele Deus disse em todos os senhores, é Ele A força, a vida, a paz e a luz Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Adoro, exalto, pois grande é Ele Deus disse em todos os senhores, é Ele A força, a vida, a paz e a luz Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus Eu não há outro como Ele, só podia ser Jesus